E aí, gente? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Olha, gente, eu já quero iniciar esse vídeo, apesar de ser um vídeo de comprinha, mas eu já quero iniciar o vídeo com o meu falatório, por quê? Porque eu estou muito grata e eu quero muito agradecer primeiramente a Deus e depois vocês, né, porque tem uma novidade, esse é o primeiro vídeo que vai pro canal com o meu canal monetizado e, gente, eu devo muito, muito, muito isso a vocês, a troca que vocês estão tendo comigo, ao carinho, eu queria dizer também que eu li cada mensagem que vocês deixaram pra mim, de consolo, de conforto, mensagens inspiradoras, mensagens com conselhos positivos, né, pra não dar ouvido às críticas, pra se atentar a quem está aqui pra me retribuir a energia que eu estou tentando passar pra vocês e, gente, é muito gratificante, muito mesmo. Em primeiro lugar, obviamente, eu sou grata a Deus, porque foi com muita oração que eu consegui ter força pra começar esse canal e aí, graças a Deus, com duas semanas, gente, eu nem consigo ainda acreditar, eu estou muito, muito feliz e muito grata, assim, que graças a Deus e ao meu falatório, porque, tá vendo, quem fala demais, chega mais rápido nas 4 mil horas, gente, assistida, vamos pegar essa dica aí. Só queria mesmo agradecer a vocês, o que está acontecendo não aconteceria sem vocês e sem a permissão de Deus, né, e é isso, bora lá pro vídeo, que hoje é vídeo de comprinha, foi assim que nós começamos esse canal e é assim que vai pro ar o primeiro vídeo já monetizado nesse canal, que eu estou muito feliz, muito mesmo, muito grata, e bora lá. Vou começar dizendo que já abri tudo, gente, já abri tudo, por quê? Vou falar a verdade, não posso mentir, eu tenho um propósito com Deus, então, o que que aconteceu? As comprinhas chegaram pra mim na sexta e tinha uma coisinha do Luan, que ele queria muito, ele estava esperando muito, que inclusive vai ser a primeira coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês. E aí, gente, ele foi e abriu pra ver a coisinha dele e eu já peguei de tarde, na sexta-feira, levei ele pra escola, quando ele voltou eu já gravei o vídeo pra vocês. Gente, perdi o vídeo, simplesmente bugou a memória do meu celular, eu perdi o vídeo, quando eu voltava pra editar o vídeo, o vídeo não aparecia no editor, depois eu voltava, o vídeo apagava, enfim, não era pra ser aquele vídeo, mas o vídeo que eu gravei tinha sido eu abrindo e minhas reações, estava muito engraçado o vídeo, mas enfim, oremos, não era pra ser aquele vídeo, era pra ser esse vídeo aqui. Então, bora lá, não vai ser abrindo e nem vendo a reação, porque eu já vi tudo que está aqui, mas vocês vão ver o que eu comprei. Primeira coisinha foi esse pop-it aqui, pro Luan, que ele tinha me pedido, gente, um pop-it, e eu fui naquelas lojinhas, naqueles camelôzinhos, sabe, de Avenida Central, pra comprar, e pasmem, quem é mãe aí sabe, provavelmente deve ter pago, mas agora segura essa dica, amiga, um pop-itzinho lá assim, de 10 centímetros, desta maniquinha aqui, 50 reais. Mas, eu olhei pra cara do moço assim, falei, não sabe, gente, não sabe que eu sou rata de internet, e que eu consumo online, e que eu consumo as coisinhas da China. Fui aonde? No site da Shein. E aí, encontrei, gente, esse pop-it aqui, grandão, de 20 centímetros, pra fazer a alegria do meu filho, e a minha também, que eu economizei, ó, bastante. Paguei nesse pop-it aqui, 21 e 27. Fala sério, né, gente? Só não economiza quem não quer, minha filha, porque, ó, vou te falar, que a gente pechincha, então foi isso, né, de comprinha pro filhote, foi esse pop-it que ele amou, né, grandão, gigantesco, já fica a dica aí pras mamães. A segunda comprinha é esse aqui, ó, um kit, veio assim nessa caixinha, um kit com 6 peças de utensílio, de silicone pra cozinha. Por quê? Desde que eu fiz lá, desde que eu comprei, né, minhas panelinhas, eu comecei a já fazer uns estralhe na minha gaveta de utensílios, tirei quase tudo já, de inox, e tô comprando tudo assim, ó, de silicone. Gente, valeu muito a pena. Olha só, eu paguei R$24,68 nesse kit, e aqui, geralmente, eu pago R$15,00 em uma só dessa. Achei tão fofinho que essa aqui, por exemplo, veio a grande e veio a pequenininha, olha que fofo. Aí essa aqui também, veio a grande, essa espátula, e a pequenininha. Tão fofinho, né, gente? E aí veio o pincelzinho também pequenininho, e essa espátulazinha aqui, que eu não sei pra que que serve, mas vou usar pra alguma coisa. Gente, fala sério, R$24,00 em 6 utensílios de silicone. Muito bom. Eu amo, gente, eu sou daquelas que quando tá com a blusinha e alguém elogia e eu paguei barato, primeira coisa que eu falo é, gostou, paguei R$10,00 ali na esquina. Tipo isso, gente, eu amo comprar, fazer compra boa e barata, sabe? Adoro, 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 adoro. Aí, continuando nessa mesma pegada de cozinha, eu comprei esse kitzinho aqui de bolo, ó, douradinho. Aí aqui desse lado ele é, tem uns dentezinhos, né, e aqui ele é liso. E quatro garfinhos assim. Esse kitzinho aqui, eu já comprei pensando só em fazer mesa posta, porque quando eu vi na fotinha, né, o garfinho fininho, eu já imaginei assim, gente, comendo bolo nesse garfinho fininho desse jeito. Não sei se é legal, mas pra uma mesinha posta... Ai, caiu. Oh, meu Deus. Volto aqui pro vídeo. Eu não sei se é legal, entendeu? Seria interessante pra comer o bolinho, mas pra fazer uma mesinha, pra chamar as amigas, a cunhada, a irmã, né, pra tomar um cafezinho da tarde, tá ótimo, né? Kit de bolo. Doze e setenta e cinco. Esse kitzinho de bolo aqui. E achei bonitinho, não é aqueles material fajutuzinho que a gente vai, que a gente vira em verga, sabe? Ele é bem firmezinho. Não sei se provavelmente com o tempo ele vai desbotar, mas eu achei bem bonito. Amei. Por doze reais, pelo amor de Deus, veio muito melhor do que eu imaginava. Eu tava achando que seria aquelas coisinhas, tipo o que vende em casa de festa, de plástico, que até então eu não tinha visto nenhum vídeo de ninguém comprar, né, esse tipo de coisa lá na Shein. Gente, eu falo Shein, mas eu acho que é Shein, né, porque é chinês, Shein, eu acho que Shein é mais chinês. Mas Shein é mais brasileiro, né? Então eu falo Shein. Continuando nessas coisinhas de casa, eu comprei também isso aqui, ó, que é um separadorzinho de ovos. Comprei nessa cor neutra, porque eu tô tentando, tudo que eu tô comprando eu já tô pegando mais no neutro mesmo, pra não ficar aquela coisa assim, aquela poluição visual na gaveira de utensílio, sabe? Aproveitar que eu tô tendo que trocar algumas coisas, que já estavam bem velhinhas. Então vamos fazer uma paletinha, né? Então botei bem uma paleta neutra aí no preto, no branco, no off-white, assim. E é isso, paguei nesse separador de ovos aqui R$2,52, tá? E continuando nessas coisas de cozinha. Comprei isso aqui, gente, olha que fofinho. Isso aqui é uma colher de arroz. É uma colher de pegar arroz. E desse ladinho aqui, ela representa, né, equivale a uma xícara. E nesse ladinho aqui, ela equivale a meia xícara. E é tão fofinho, é de acrílico. E parece um bonequinho de neve, sabe? Eu achei muito lindo. E vai ficar legal, porque como agora eu botei meus alimentos tudo em pote de acrílico, acho que vai ficar interessante, né? Porque antes eu usava copo mesmo, aqueles copos de extrato de tomate. Aí agora eu vou colocar esse pegador aqui, pra ficar uma coisa mais padronizada e fofinha, né, na nossa cozinha. E continuando nessa pegada de potinhos, né, comprei esses três aqui, ó, que é de pauzinho. Essas colherzinhas, olha que bonitinha, gente. Fala sério, isso não é um charme. Só que elas são pequenininhas, eu esperava ser um pouquinho maior essas pazinhas, né? Elas são pequenininhas. Mas assim, comprei o três, que seria uma pro pote de sal, uma pro de açúcar e outra pro de café. Pro de sal, acho que é um tamanho super ok. Mas pro de açúcar e de café, eu vou ter que fazer uma... Vou ter que contar, né, por exemplo, se duas dessas aqui equivalem a uma colher de sopa, fazer meio que um cálculo, uma base, pra poder utilizar pro café e pro açúcar. Mas eu amei demais, eu paguei em cada uma dessas colherzinhas de pau aqui, R$3,37, tá? Amei, amei demais, muito lindinha. Então, de cozinha foi isso. Acabou de cozinha, aí agora vamos pro banheiro. Comprei coisinhas pro banheiro também, né? Olha essa escova aqui, gente. Comprei essa escova de banho. Primeiro, porque eu achei ela muito linda. Segundo, que eu já tinha visto dela numa loja de departamento aqui, né, de shopping. E tava em torno de R$70,00 uma escova dessa. E aí eu vi lá na Shein, eu falei, hum... Vou comprar pra testar. Ela tava custando... Paguei R$17,00 nela. Então, falei, vou comprar. Não custa nada, né? Até porque ela é tão bonitona, assim, também, pra ficar no banheiro. Que eu achei legal. Só que, pessoalmente, né, testando ela, assim, Eu já vejo que ela é um pouco brusca, sabe? Pro corpo. Pra passar assim, eu não passaria. Eu sinto que arranha. Mas pra esfregar os pés, né? Limpar as unhas no banho. Super ok. Acho que o maridão vai gostar dessa escova aqui, gente. Paguei R$17,00. Então, achei que valeu a pena. Gente, vocês não vão acreditar que eu comprei no site da Shein. Escova de dente. Sim. Comprei escova de dente. Mas, gente, eu não resisti. Elas são muito fofas. E olha uma coisa legal. Não sei, gente, se isso aqui é original ou não é. Eu não tinha visto na hora que eu comprei. Eu fui ver depois que chegou. Ela vem como se fosse da L'Occitane. Ó, tem o nome L'Occitane. Só que, assim, eu não tinha visto na hora que eu comprei, de fato. A única coisa que me chamou a atenção foi a cor. E essa, gente, é muito fofo. Quando elas se juntam, formam um coração. Pelo amor de Deus. Eu já fiquei pensando nisso aqui no banheiro. A coisa mais fofinha que ia ficar. Então, elas vêm até nelas aqui, ó. Vem escrito L'Occitane. Eu não sei dizer, gente. Na real, assim, se é falsificado, se não é, se é xingling. Mas eu sei que veio escrito. Eu nem imaginava. Eu comprei somente pela cor mesmo. E paguei nessas duas escovinhas aqui fofinhas, que vai ficar lindinhas no meu banheiro. Paguei R$5,08. Pasmem, gente. Fala sério, né? E ainda nessa pegada de escova, eu comprei esse kitzinho aqui com quatro. Que também achei, assim, um charme. Achei muito interessante essa proposta dessas escovas mais clean. Porque, olha, às vezes a gente arruma, deixa a pia do banheiro toda bonitinha e tal. E tá lá aqueles trombolhão de escova azul, rosa, verde. Enfim, é tudo muito coloridão, né? As escovas que a gente costuma comprar por aqui. Aí, quando eu vi esse kitzinho, eu já pensei logo numa propostazinha. Como eu vi que tinha quatro e aquele lá dois, eu já pensei assim, no Luan, né? Aí eu posso pegar uma daqui e botar junto. Deixar essas três em uso. E quando essas daqui acabarem, eu posso pegar essas três aqui e colocar pra uso. Então, já temos dois rodízios aí de escova de dente da Shein. Mas, gente, fala sério, eu amei. E as cerdas delas são macias. Dessas aqui, preta com branca, são mais macias do que essas outras aqui. Mas essas aqui também são bem macias. E elas são pequenininhas, tá vendo? Achei tão bonitinho que elas são pequenininhas. A quantidade de cerdas, tá vendo? A diferença dessa pra essa. Mas, eu achei super ok. Dá super pra escovar os dentes normalmente. E amei demais. Quanto que eu paguei nessas quatro? R$6,78 nas quatro escovinhas, tá? Então, de banheiro também já foi tudo. Agora, vamos pra essas daqui que eu comprei. Umas capinhas de almofadinha. Gente, olha isso aqui. Fala sério. Só pelo vídeo você já consegue imaginar o toque disso aqui. O tanto que isso aqui é gostoso. Um travesseiro, uma almofadinha dessa que você abraça, minha amiga, pra dormir. Você não quer nem acordar mais, não. E aí, tô querendo deixar minha cama bem cama de hotel, assim, montar uma composição pra ela. E achei essas almofadinhas aqui. Achei ok. Bem macia. O zíper dela não é invisível, tá? Eles não são embutidos, né, pra dentro, a costura. Mas, tudo bem. Por mim, tudo bem. Elas são maravilhosas, de linda. Amei essa cor também. Vou deixar tudinho na descrição do vídeo. Na tela aí pra vocês. Os valores, tudinho. E todos os links, obviamente, né. E aí, comprei duas. São duas iguais. Comprei duas capinhas dessa. Nessa corzinha, assim, meio off-white, meio beige. E achei muito maravilhosa. Sabe quanto que eu paguei nessas capinhas aqui, gente? Aqui na minha cidade, no mínimo, uns 40 reais eu pagaria. Eu paguei 11 reais e 4 centavos em cada uma, tá? Então, aqui, no mínimo, eu falo isso porque eu comprei recentemente uma capinha dessa de peludinho. E eu paguei 40 reais. Se não foi 40, eu paguei 49. Então, assim, super a pena, sabeu? Muito a pena. E, por último, não menos importante, um mimozinho pra mamãe, né? Porque amo comprar pijama, gente, no site da Shein. E comprei esse aqui dessa vez, ó. Um pouco diferente. Eu costumo comprar aqueles de botãozinho, sabe? Bem sérios. Mas que todo mundo ama. No meu Instagram também, minha filha mulherada, tudo compra pijama na Shein, gente. Porque eu apareço de pijama quase todo dia. E aí, comprei esse aqui de vaquinha. Que eu achei muito fofinho. Ó, aí a calça é toda assim na vaquinha. E eu mei demais. Mas peguei ele no tamanho M. Porque eu vi na descrição lá do vídeo que, né? Era aconselhável pegar um tamanho maior do que tá acostumado, né? A usar. E aí, peguei no tamanho M. Acho que eu vou provar pra mostrar pra vocês como é que ele fica no corpo. Olha, gente. Ficou super confortável. Não me arrependo de ter pego no M. Eu peguei no M. Porque uma dica super importante quando você for comprar roupinha na Shein. Sempre veja os comentários. Lá nos comentários, as meninas deixam feedbacks super reais. E às vezes até muito detalhados. Por quê? Porque tem um programa de pontuação, né? Na Shein. Que se você deixar lá seu feedback, com foto e tudo mais. Eles vão te pontuando. E aí, depois você troca por desconto. E quem não ama o desconto, né? Então, às vezes a gente compra tudo, né? Impulsionado lá, pela foto, pela emoção. Não façam isso. Principalmente roupa, gente. Sempre vejam a medida de vocês. E sempre vejam comentários reais. Porque a galera posta mesmo, tá? Então, graças a Deus, eu peguei ele no M. Por conta de ter visto, né? Os comentários reais. E não me arrependo. Ele veste muito bem. A blusa tem... A camisa tem uma transparênciazinha. Eu vesti por cima da blusinha que eu já estava. A calça tem um elástico bem bom, assim. Bem reforçado. Geralmente as roupas da Shein que tem elástico são reforçados. E é isso. Vestiu muito bem. Não me arrependo de ter pego no M. Porque, ó. Ficou certinho. E certinho, porém confortável. Não ficou aquela coisa me espremendo. Porque eu não suporto roupa pijaminha apertado, não. Eu gosto de pijaminha confortável. Porque, afinal de contas, minha filha, a gente está indo dormir, né? Quando a gente dorme, a gente quer ter o quê? O mínimo de paz possível. Então, é isso, gente. Eu amei demais. E paguei nesse pijaminha aqui. Peraí, que eu já ia esquecendo de falar pra vocês o valor dele. Eu paguei R$44,24 nesse pijaminha. Que valeu super a pena. Também apliquei um cupomzinho de desconto lá, né? Que é de lei. E é isso. Amei demais. E foi isso, gente. O vídeo de hoje. Vou finalizar por aqui, de pijaminha mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixam curtir. Deixam aí nos comentários sugestões de vídeo. O que vocês querem ver aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.